Enquanto ela era uma garota engraçadinha que cantava bem, o sucesso estava garantido. Mas agora ela está se tornando uma mulher. Será que muda alguma coisa? Em Miami eu conversei com Britney Spears, que não parece muito preocupada em disfarçar sua sexualidade, não. Tudo que ela faz agora tem duplo sentido. Sua nova música chama-se Som Som Escravo. Escrava da música, quer dizer Britney. Da mesma maneira ela canta, as pessoas acham que eu sou uma garotinha. Ué, mas até pouco tempo não era mesmo? Eu tenho que confessar, diz Britney, que quando eu comecei eu só tinha 16 anos, nem sabia o que estava fazendo. Ah, mas agora ela não só sabe bem o que quer, como até brinca com isso. Essa Britney do vídeo é tão ousada que parece até uma personagem. Se é a Britney, ela pergunta, acho que 50%. Slave For You é mesmo uma música muito sexy. Acho que fizemos esse mini filme que reflete bem essa sexualidade. É muito sexy mesmo, ela assume. Bota sexy nisso. E não deixa de ser uma ironia que a menina que cresceu continua firme dizendo que aos 19 anos, quase 20, ainda é virgem. E o namoro com o Just Do and Sing, vai bem. Eu pergunto se o assunto não coloca uma pressão nele. É uma coisa minha, ela diz. Ele sabe que eu posso cuidar disso sozinho. Eu insisto, claro. Mas será que pelo fato dele ser seu namorado, não sobra pra ele também? Britney responde, você só se sente pressionado se você permitir que essa pressão chegue até você. E eu não acho que ele sinta isso. Ele é um homem grande, sabe cuidar dele. Um, dois, três, quatro! Muito bem, e ela já é uma mulher grande. Nem parece que agora há pouco, na terceira versão do Rock in Rio, ela era uma menina no palco. A nova Britney está mudada, mas não menos interessante. Talvez mais madura, se a sua relação com a mídia pode indicar alguma coisa. Quer saber? Pergunta Britney. Eu aceitei que isso faz parte do meu trabalho, ser uma celebridade. As pessoas falam de você, mas contanto que eu saiba que o que elas estão dizendo não é verdade, e as pessoas que estão em volta de mim, que eu amo, saibam realmente o que é verdade, isso é que importa. São fofocas, e eu rio. No meio de tanta fofoca, como ela diz, uma notícia séria. Britney resolveu fazer uma caridade depois que viu os ataques terroristas aos Estados Unidos. Na minha próxima turnê, um dólar de cada ingresso vendido vai ser doado a um fundo para os filhos dos bombeiros que perderam a vida naquele tentado terrível. Bom saber que Britney cresceu em todos os sentidos. O que é isso? Se inscreva no canal.